Então hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Igor Do Subzero Subzero Fitness, ele vai competir em julho Está preparando para o Men's Physique Fala galera, tudo bom? Meu nome é Igor, toma aí Prazer em visão de estar aqui com a galera do LBCV Os caras são fera, nóis E hoje nós vamos fazer um treino de Back and Biceps Costas e Biceps, liderado pelo nosso amigo Igor E vamos ver o que vai dar, o que você acha? Acho que vai dar merda Já tem quanto tempo você está na dieta, assim, restrita? Seis meses Você está falando sério? Seis meses? Seis meses E você está vivo até hoje por quê? Você vai morrer Porque a gente estava fazendo a primeira etapa da preparação É Pilking, então você come bastante Ah tá, não, agora eu estou perguntando a dieta para poder cortar mesmo Dois meses Dois meses que a gente reduziu o carboidrato bastante Mais cardio Mas porém agora, agora que eu cortei o carbo faz duas semanas e meia E qual foi a pior coisa? Carbo zero Carbo zero Carbo zero? É brabo Você fica indisposto, até quando eu fico com fome eu fico indisposto Não é que eu fico indisposto, eu fico com mal humor Embaçado Mas o treino tem que ser a mesma qualidade, tem que ser a mesma pegada Não pode mudar E está bem puxado Mas você já fez a dieta modinha? Tipo assim, uma dieta só para treinar e nem nada? Então você já foi direto para o bicho louco? Nunca fiz a dieta Você é o bicho é o mesmo, hein doido A gente sempre malhava que nem um maluco Comia de tudo Mas para mim, eu acho que o bom foi que eu nunca gostei de doce Eu não sou de comer doce, eu não sou de comer porcaria O meu lixo é arroz, feijão, bicho e batata feita Você está falando sério? Mas você não achou muito extremo quando você já chegou para fazer uma dieta? Você saiu do nada para já fazer uma dieta extrema para a competição? Você não achou muito extremo? Não, você não achou que o seu corpo estava querendo te matar, não? Com certeza, do 0 para 80, assim, real quick, né? Você não está acostumado à rotina Você não está acostumado a não ter sal Eu acho que é o bom Para mim, eu sou baiano E também é que merda, hein? Então a nossa comida é bastante salgada E quando você tira o sal, eu acho que você tira a vida Minha comida não tem gosto Não, tirou o carboidrato, acabou Tirou o sal, então... Para mim, eu acho pior, não é nem o carboidrato O pior é o sal, porque a comida fica muito ruim Você dá aquela mastigada, joga água e engole, né? Porque... Se não fosse para competir, você estaria fazendo a dieta do jeito que você está fazendo hoje? Cuidado, mano, é puxado Se não tiver um propósito para fazer o negócio Para você chegar em algum lugar... Desiste o espaço, né? Desiste Se não estiver focado com a meta de fazer chegar em algum lugar Para você manter essa dieta É porque é sofrido, cara Não é uma parada prazerosa, tá ligado? Não é prazerosa, né? Não é, não, infelizmente não é Nessa vlogueira Você viu fazendo a dieta, dando risada... Ah, não, não, não Nariz Mentira, desligou a... Desliga a câmera Mamãe, eu desço a f*** com dieta Que bosta de dieta O negócio é o seguinte Primeiro você tem que vir com as camisas... Tampando o corpo Tampando o corpo Aí depois que você pegar um pump Você faz que nem ele, tem uma setinha E você diria pra uma pessoa igual eu Que já tem um corpo top Mas quero ficar um pouquinho mais top Você diria pra fazer essa dieta Mesmo se você não for competir ou... Melhor viver a vida? Eu acho que isso é necessário Eu acho melhor viver, brother Você já tá bem pra caramba É só manter uma alimentação balanceada Tirar um pouco do sal E mete o pau e fica nessa aí, mano Porque essa vida é sofrida, tu bota É por isso que eu ainda não competi Por quê? Porque você tem que tirar sal Esse negócio de tirar sal não é comida, não Ah, mas eu tiro sal e coloco açúcar Ah E aí 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 Eu tô numa pilha tão grande na minha cabeça E você querer fazer acontecer Que às vezes você não vê o seu desenvolvimento Mas as pessoas que estão de fora e não me vê Eles sempre falam Pô, caraca, você tá diferente Mas pra mim que eu tô na nóia Querendo ver acontecer Pra mim já não tem mais efeito Mas quando você começa a ver o negócio Dar resultado, cara Aí você anima, tá ligado? Aquilo te dá um boost pra você ir Mas é complicado Mas é desse jeito Não tem outro jeito Não tem que ir pra cima O que que você acha, Dalita? Você vai dar uma dieta dessa? Não, né? Você já tá top, não precisa disso tudo, não? É, eu nasci top, né? É? Ah, agora eu só tô tentando melhorar Manter Manter a topzera Eu, hoje, não esqueci não Meu psicológico tá muito fraco ainda Eu sou muito nova Nem o Ronaldinho dá conta Ele fala que a psicológica não é nova Será? Aí você me pergunta Eu tô comendo 150 lemos de carboidrato Você acha que eu tenho que chegar no zero carboidrato? Não Não Pra quê, meu filho? Eu quero ficar bonito e pelado Não preciso disso tudo, não Desmega esse negócio de ser atleta, velho Não é fácil, não Mas eu tinha... Que merda, hein? É, que merda, hein? Que bosta que eu fui arrumar Eu tinha uma ideia dos caras Que... Ah, vai lá, toma umas paradinhas E fica daquele jeito Ah, não é assim não, brother Tem que tirar chapéu, ó Pra você que é atleta Eu vou pagar um pau pra você Porque o negócio... A chapéu é quente, irmão Não é pra qualquer um essa vida Tem que tirar o chapéu pros caras Mas a gente vai chegar lá, velho Vagazinho a gente chega lá Então por hoje é só Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, deixa o like Se você não gostou Deixa um like também Estamos aqui com o nosso amigo Igor Segue aí no Instagram Diz o Instagram Ah, ninguém quer saber não Subzero Underline Fitness Project Vou deixar na descrição Subzero Underline Fitness Project Vai competir em julho Não precisa de sorte não, né? Já ganhou É só fazer o que tem que ser feito Já ganhou Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o like Se você não gostou Deixa o like também Bela BCV Vai ver se foi na academia Um beijo em queijo Falou Dá o tapão Dá o tapão